ae oi 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 ai gente, cuidado dela, é mochila ai Lili oi ai gente ai gente vamos trocar ai gente ai Ela não vai ficar com fome, coitada. Ele tá com fome em linha dela, ó. Tá bom, filhinha, tá bom. Tá espalhando pra todo mundo amanhã na escola. Aí eu vou ficar de boneco. Não, amanhã não. Amanhã não, segunda. Minha filhinha, gente. Até ela dormir. Minha filha ronca pra dormir, né, Carol? Ela ronca pra dormir? Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha. É a madrinha, ó. Pronto. A minha filha é pra dormir. Não vou te falar? Pode. A coidou, bebê, a coidou A coidou, bebê, a coidou Ai, chega! Ah, não, a Raiane, ela me abriu É, me tô dando risada desses bobos Eh, isso é Bobo, né? Eh, tudo Bobo, né? E tudo Bobo, né? Tudo Bobo! Bicou, 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 Bicou. Oh, é que o cara me tá falando, cara? Um hum, Cine, trombone, cara, cara, cara. Um hum, Cine. Minha! Minha! Minha!